Acordem pra vida. O que tem que mudar aqui? Tem que mudar a forma da gente pensar. A gente tem que comprar moto exigindo qualidade e preço. Não tá bom o preço zero quilômetro? Pega usada. Não tá bom a usada? Fica com a que você tem. Ah, eu não tenho moto. Aí beleza. Aí você vai ter que se ferrar mesmo. Mas tem um critério. Tem um critério. Comprem a moto pra ficar muito tempo. Nada pra ficar trocando de dois em dois anos. Hoje eu ouvi um comentário de um cara falando de valor de revenda. Pô, bicho, eu tô cansado de ficar ouvindo esse negócio de valor de revenda. Compre a moto pra usar. Aí lá no grupo do WhatsApp o cara, não, porque uma XRE tem um valor melhor de revenda e você consegue vender melhor. Fih, se você vai comprar uma moto pensando na revenda, não compre moto. Não compre veículo. Não compre nenhum veículo. Vai de Uber. Porque só a neura de você dormir, ficar pensando desvalorização, desvalorização, tá desvalorizando. Ai meu Deus, eu tenho que vender a moto. Você vai ficar dois anos com a moto e o Fufu vai ficar assim, ó. Vende, 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 tá desvalorizando, tá desvalorizando, tá desvalorizando. Então, bicho, não viva assim, não compre moto, não compre carro, viva só do Uber. Você não vai pagar imposto, você não vai ter desvalorização, você não vai pagar manutenção. É, simplesmente botou o cartão de crédito lá e vai rodar de Uber, Fih. Você vai pra qualquer lugar. Então, esses bunda suja que ficam, porque o valor de desvalorização a moto tem maior valor de mercado. Véio, eu cago pra esses caras. Eu nunca falo aqui de valor de mercado, de valor de revenda. Eu odeio essa frase, valor de revenda. Eu não gosto disso, porque pra mim, você compra a moto pra usar. Compra a moto pra usar, pô. Você vai comprar a moto, você sabe que você vai perder 20%. Tirou da concessionária, perdeu 20% da moto. Aí você chora. Se você é nervoso, ansioso, você chora. Então, eu tô dizendo aqui pra você, não sou psicólogo, não sou josta nenhuma, psiquiatra, nada disso. Mas você quer viver bem? Não compre moto se você é um cara ansioso. Se você tem aquela ansiedade de, meu Deus, tá desvalorizando, tô perdendo dinheiro. Não compre veículo nenhum, vai de Uber. Hoje eu tô com a macaca, filho. Se segurem.